Já tô sabendo de tudo, a lua já me contou, o sol já te contou Mas eu espero que não seja verdade, porque eu também tô com saudade A lua me diz que você tá bem, que as estrelas do céu não tem a mesma cor Se é verdade ou mentira eu não sei também, só tô contando o que a lua me falou De mentira em mentira, de madrugada em madrugada Cada história é diferente, que de verdade não tem nada E cada noite que eu vivo nessa vida eu lembro de você Pois na volta pra casa, depois da balada, a lua vem dizer Que você tá com saudade, mesmo com toda a cidade Falando que não tá, eu não quero acreditar Porque no fundo eu também tô Sei que o sol te contou, tá doendo A lua e o sol tá vendo Menos eu e você E cada noite que eu vivo nessa vida eu lembro de você Na volta pra casa, depois da balada, a lua vem dizer Que você tá com saudade, mesmo com toda a cidade Falando que não tá, eu não quero acreditar Porque no fundo eu também tô Sei que o sol te contou, tá doendo A lua e o sol tá vendo Menos eu e você Menos eu e você Menos eu e você